Sem tempo pra nada, vamos já chamar a seleção brasileira que está pronta pra fazer aí um amistoso já na sexta-feira contra a Gana e também a Tunísia. Os 26 jogadores já se apresentaram para o Tite que estão treinando na França. Contando com todos os 26 jogadores convocados para os amistosos contra a Gana e Tunísia, o técnico Tite comandou um treino nesta terça-feira em Le Havre, na França. As partidas têm grande importância para a seleção brasileira, pois são as últimas da equipe antes do início da Copa do Catar, que terá a partida inaugural no dia 20 de novembro. Um dos últimos atletas a se apresentarem foi o atacante Pedro, que participou da derrota de 2x1 do Flamengo para o Fluminense pelo Campeonato Brasileiro. E o camisa 9 do rubro negro chegou com a certeza de que a concorrência para garantir uma vaga na lista de convocados para o Mundial é muito grande. A equipe Canarinho realizará uma nova atividade nesta quarta-feira, a penúltima antes da partida contra a Gana, na sexta-feira, no Estádio Oceano em Le Havre. Quatro dias depois, a equipe retorna a campo para enfrentar a Tunísia, no Parque dos Príncipes, em Paris. A equipe Canarinho.